E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Bem louco. Eu tô de boa, meu irmão. Cê tá de boa? Hoje a gente vai brincar com seus frangos, meu irmão. Hoje, galera, hoje a gente tá tão de boa, por quê? Porque hoje a gente vai fazer uma experiência no escape da XJ usando os frangos do Jack. Ê, Jack. É, não adianta cê ficar quietinho na frente da câmera não, rapaz, que a gente pega tudo que cê apronta aqui. Cadê a sua coleira? Cadê a coleira dele? Já arrancou. Ah, Jack, eu vou te jogar na piscina. Não, não, não. Tô brincando, cê acha que eu vou fazer isso com você, meu querido? Vai brincar, vai, vai, vai brincar. Hoje, galera, eu vou fazer a seguinte experiência na XJ. Eu comprei alguns frangos esses tempos atrás pra mim pegar e dar pro Jack brincar. Só que eu comprei uma quantidade de frango, geralmente assim, que não é muito normal o dono de um cachorro desse tamanho aqui, comprar pra ele brincar, mano. Eu comprei muito frango, eu comprei muito frango mesmo. Olha o tanto de frango que eu comprei pra brincar com o Jack. Ah, Jack! Aí cê tá feliz ali, né? Cê não sabe nem da onde que o frango tá gritando. Mas hoje, galera, a intenção não é deixar o Jack brincar com os frangos. Eu sei que cê quer ele brincar com os frangos. Vai lá brincar com os frangos, vai. Pode, o frango, olha lá. Olha o jeito que ele gosta de brincar com o frango, gente. Ele fica louco com esse barulho de frango. É sério, ele fica muito louco. E hoje eu quero fazer o seguinte teste. Eu quero colocar um frango no escape da moto. Isso mesmo, produção. Eu quero colocar um frango no escape da moto pra gente ver se vai fazer esse barulho. Só que muito alto. Por quê? Porque eu vou colocar o frango no escape da moto. Já avisei que vai dar merda isso. Na hora que ligar a moto, eu não sei como que vai ser o barulho, o jeito que vai ficar. Eu acho que o único jeito da gente descobrir é fazendo essa experiência aqui hoje. É verdade. Bom, vamos lá. Só lembrando de uma coisa. Pra você que ainda não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no primeiro link na descrição que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, beleza? Bom, vamos pegar a XJ, colocar ela aqui e começar os testes, mano. Porque eu acho que talvez pode dar um pouco de trabalho. Vamos ver se vai dar certo, não é mesmo? É, realmente. Vamos pegar a XJ então, vamos colocar ela aqui no fundo da piscina aqui, mano. Vai, XJ! Vai na frente, Jack! Vai na frente, Jack! Bom, já deu trabalho até pra colocar a XJ aqui na beira da piscina. E agora eu quero ver como que a gente vai fazer isso. Ih, esse aqui não tá funcionando não, hein, mano? Jack, tem um frango estragado, Jack? Você acredita, Jack? Você acredita no frango, Jack? Vou dar uma churrasqueira aí, meu irmão. O frango. Mas esse aqui tá funcionando, hein? Eu só não sei o jeito que a gente vai fazer. Pra encaixar aqui no escape, né, galera? Porque encaixar aqui no escape que é o problema. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer o barulho sair daqui, ó. Jack, você vai deixar eu brincar ou não vai? Deixa eu brincar, Jack! Por favor! Meu Deus, mano. Cara, ele não para, velho. Ele não para o momento, esse cachorro. Você vai queimar a boca aí, meu irmão. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo que você vai queimar a boca ali no escape? Então, que sossega. Ó, Matheus, é o seguinte. Tive uma ideia. Se colocar de assim, ele vai fazer o barulho. Só que eu quero colocar o frango inteiro. Não adianta você querer pegar o frango da minha mão. Tô brincando com o frango. Eu vou ter que colocar o frango inteiro. Então, eu acho que a gente vai ter que sacrificar as perninhas do frango, hein? Sacrifica aí pra nós, vai. Arranca, Jack. Arranca! Mano, mesmo o Jack puxando o negócio não arranca. É muito resistente. Você não para quieto um minuto. Sossega. Sossega. Não foi isso que eu te ensinei. Eu te ensinei a ser um cão quietinho. Um cão de classe. Mas não, você tá... Ai, meu dedo! Meu Deus! Bom, vamos pegar uma faca ali pra gente cortar os pés do frango. Meu Deus do céu, um negócio aqui já tá aparecendo... Ah, como que é o nome daquela... Como que é o nome daquela indústria de frango lá? Que frango não, né? Não, é. Deu tela azul, rapaziada. Deixa eu pegar. Você vai encarar? Olha o que eu tenho aqui, ó. Tem uma faca, Jack. Vamos matar o frango, Jack. Sai daqui, Jack. Você vai se machucar? O cachorrinho lazarento. Tá preso. Vai cortar as pernas do frango. Meu Deus, Jack. Caramba. Jack do céu. Esse... Esse... Olha isso. Olha o que aconteceu com o frango. Ele tá assustado, mano. Ele cortou a perna do frango, velho. Ele tá falando... Meu Deus! Meu dono é um masoquista. Ah! Agora sim, hein, Jack? Olha que o frango tá aleijado, Jack. Vai dar certo. É mais ou menos isso que eu quero fazer. Não falo que vai dar certo antes da hora, porque vai que dá errado, Matheus. Meu Deus! Eu duvido de você morder a sua própria mão. Ele não morde a própria mão, né? Agora que eu já arrumei o frango, ó. Vamos tentar colocar ele no escape da moto pra ver se vai fazer um barulho assim da hora. Vamos testar. Se liga. É agora, Jack. Jack do céu. Ai, será que vai dar certo, Matheus? Vai. Ai, Jack. Hum, sei não, hein, mano? Vai. 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 E aí, Matheus? Não deu certo, Matheus. Você quer cortar a bunda dele, tem certeza? Era pra ter funcionado, né? Sim. Não estragou o negócio. Vamos nós mais uma vez, hein, Jack? Ei, Jack. Vem aqui, seu canalha. Fica quieto. Caramba, é mó difícil cortar o frango, Matheus. Ou a faca que tá muito ruim, né, Matheus? Força. Caramba, Jack. Jack Fitness. Maromba. Jack. Se você ficar zoando aqui, o próximo que a gente vai colocar no escape é você. Sai de perto dessa faca. Tá dando muito trabalho pra fazer isso, Jack. E, bom, galera, sério, esse vídeo aqui merece muito like. Você que não é inscrito aqui no canal e gosta desse tipo de vídeo assim, não esquece de se inscrever, porque todo dia tem vídeo novo aqui e todo dia tem um vídeo mais legal do que o dia anterior. Então, se inscreve aí agora, agora mesmo, para tudo que você tá fazendo e se inscreve. Dá like. Vamos tentar colocar ele no escape assim. Olha, olha, é. Já dá pra... Você tem certeza que você quer ficar aí, ô, Fê? Você tem certeza? Vai dar merda. Olha o barulho. Olha o barulho. Olha o barulho. Olha o frango. Caramba, mano, tá saindo. Coloca o dentro da boca do frango aqui pra você ver. Tá quente? Você é louco? Bom, vamos fazer um teste agora da seguinte forma. Vamos colocar o frango dentro da boca do Jack. Não, não, não. Não? Bom, galera, não vamos desistir por aqui, porque tem um frango ali que é muito maior, frango bem grandão assim. Eu acho que nesse frango maior, talvez dê certo. Vamos tentar. Bom, o frango que eu falei pra vocês é esse aqui. E o que a gente testou é esse aqui. Olha a diferença do tamanho. Frangão. Franguinho. Vamos deixar o cachorro louco. Pararauê. Olha, brinca com esse aí, vai. Mano, o cachorro tá ostentando, hein? Olha o tanto de frango que o cachorro tem pra brincar. Olha o tubo desse, como é diferente. Hum, esse é diferente a pegada, hein? Porque ele faz barulho na hora que puxa. Não é na hora que assopra. Mas... Nossa. Se der certo, Matheus, eu vou ficar muito feliz. Será que não vai precisar cortar a bunda dele também? Mano, vai fazer muito barulho. Vamos cortar aqui esse frango aqui pra colocar ele no escape pra gente fazer teste e ver se vai dar certo. Vamos ver se vai funcionar esse negócio. Bom, galera, seguinte. Pra não estragar o frangão, porque aquele frangão ali, o maiorzão, o Jack só tem um. Então, eu vou pegar esse corpinho aqui que a gente já coisou e vamos colocar ele aqui, ó. Que eu acho que vai dar certo. Vamos encaixar aqui no escape. A gente vem aqui e encaixa ele. Só de boas, tá ligado? Cabeça do frango já tá ali no jeito. E vamos ver se isso vai funcionar. Mano, que louco, véi. Foi o barulho? Bizarro, mano. Bizarro, bizarro, bizarro. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui abaixo se vocês querem que eu faça essa experiência novamente. Porque daí a gente pode pegar e fazer o teste na Today ou então fazer o teste no meu carro. Vamos ver o que vocês acharam aí no vídeo. Qualquer coisa eu faço novamente pra vocês na minha moto ou no meu carro, beleza? Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui então. Se você gostou, já sabe, deixa o like que é muito importante, beleza? Vamos nessa então. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.